Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim responder uma tag, que eu fui tagueada pela minha amiga Eduarda Meirelles, mãe de um príncipe, né? Pra mim tá respondendo a tag que foi criada também, né? Pela minha amiga Vânia Santos, que é a minha maternidade. Então, vamos começar, né gente? Aqui a primeira pergunta. Quantos filhos você tem e quais são os nomes? Então, eu tenho a Ana Cláudia, de oito anos, né? E tenho a Maria Vitória, de um ano e cinco meses. Dois, seus filhos foram planejados? Sim ou não? Sim, gente, as duas foram planejadas, tanto a Ana como a Maria. Três, o seu parto foi normal ou cesárea? Meus dois partos, tá gente? Foi cesáreas, por motivos assim que eu tive que ter cesárea, tá? Uma, porque eu tive pressão alta da Ana e foi meio que abaixar minha pressão e ter assim, tipo um parto de emergência, né? Porque eu não dilatava nem nada. E a Maria também, porque eu fazia tratamento de pressão e tudo, mas ela tava sentada, né? De cabeça bem assim em cima. Então, ela já não tinha como mesmo ser normal, mesmo que se tivesse a pressão boa. Quatro, gente, você ganhou no hospital público ou particular? Então, tanto a Ana quanto a Maria eu ganhei no mesmo hospital. Eles atendem particular, mas também pelo SUS. Eu ganhei elas pelo SUS, né? E foram, assim, com os mesmos médicos que eu ganhei as duas. Cinco, com quantas semanas seu bebê nasceu? Então, a Ana Cláudia, né, que é a mais velha, nasceu de 39 semanas e 4 dias. E a Maria, que é a novinha, nasceu com 38 semanas, gente, certinho, tá? Porque ela não tinha espaço mais na barriga. Ela nasceu, assim, bem gordinha, então teve que tirar ela um pouco antes. Seis, gente, você ainda guarda as pulseiras do hospital? Sim ou não? A pulseira, gente, do hospital é o seguinte, da Ana, na época, não tinha. Eles não colocavam pulseira. Já na da Maria, quando a Maria nasceu, sim. Né? Há oito anos atrás, quase nove, eles não colocavam pulseira. E agora, quando eu tive a Maria, colocaram. Mas só nela também, em mim não. Que eu tenho aqui, ó. Tá guardado. Ó. É a Riane de Tiziana, ela nasceu às 3h15, 16h do 8 de 2016. Então, ó. Da Maria, que eu guardo com o maior carinho essas coisas, gente. 7. Qual a cor da saída maternidade do seu bebê? Você ainda guarda? Então, gente, eu guardo as duas, tá? A da Ana, né, que é a minha filha mais velha, eu tenho ainda, que é essa aqui. Ó. Tá até amassadinha, né, gente? Também já meio amareladinha. Quantos anos guardada, né? Nove anos já, quase. Porque ela tem oito, esse ano ela já faz nove. Ó. E ela usou com esse sapatinho aqui, ó. Ele tinha uma fitinha aqui, eu acabei perdendo, porque eu usei essa roupinha aqui de novo na Maria. Né, eu usei algumas vezes na Maria. Mas eu guardo, se sair da maternidade eu não dou por nada, gente. A mantinha não fazia parte da roupinha. A mantinha eu não tenho mais, mas o macacãozinho e sapatinho eu guardo. O sapatinho também só tem uma aqui, que eu não achei o outro lá. É, da Maria eu também tenho, gente. Da Maria foi esse aqui, ó. Olha. Esse já é de pezinho, que não precisou de sapatinho. Olha. Tão fofinho, esse saí da maternidade que eu ganhei da minha prima. E aquela lá da Ana eu ganhei da minha tia. Ó, e da Maria aí também tem, ó. Tem a mantinha, né? A mantinha eu uso até hoje ainda. A mantinha é bem lindinha, ó. Eu uso até hoje nela ainda, né? Mas o macacão já tá guardadinho. Oito. Gente, você guarda o umbigo ou placenta do seu bebê? Então, gente, o umbigo da Ana eu enterrei, né? Porque é tipo uma tradição de família, assim, de enterrar. Mas o da Maria, ó, tá aqui ainda, que eu não enterrei ainda, ó. Tá aqui ainda guardadinho, mas eu vou... Acho que eu vou enterrar, né, gente? Porque eu enterrei o da Ana, acho que eu vou enterrar o dela igual. Então, tá ali. É, nove. Gente, qual é a história ou origem do nome do seu filho? Então, a da Ana, eu cuidava de uma garotinha, né? Filha de um pastor amigo meu que morava aqui na minha cidade quando eu era, assim, pequena. E eu amava Ana Luísa, sabe? Eu queria colocar Ana Luísa. E já o meu marido, ele gostava do nome Cláudia, sabe? Então, eu falei, então, coloca um que eu gosto e um que você gosta. Daí, da Ana, eu coloquei Ana Cláudia. Eu sempre gostei, assim, de nome mais antigo, né? Ana Maria. E o da Maria, já, gente, foi Maria, porque eu sempre gostei também nesse nome. E Vitória foi porque eu não tinha vontade de ter mais filhos, né? Por causa da pré-eclâmpsia que deu na gravidez da Ana. Tem algum outro vídeo falando sobre isso? Vou deixar aqui nos cards pra quem não viu. Então, assim, eu não pretendia ter mais filhos. Eu tinha muito medo. Então, eu falei, assim, que a Maria foi uma vitória que Deus me deu. Então, eu coloquei Maria Vitória. 10, defina em uma palavra sua maternidade. Então, gente, pra mim é tudo. Eu morro e mato pelas minhas filhas, sabe? Modo de falar, né? Elas são tudo pra mim. É um amor, assim, que não cabe em mim, sabe? É uma realização enorme. Então, assim, eu defino em amor infinito, tá? É um amor, assim, que não cabe em mim. E 11, gente, é pra indicar 5 amigas para responder a tag. Eu não vou indicar ninguém, tá, gente? Porque as meninas mesmo que já respondeu já indicou bastante gente, né? Então, eu vou deixar em aberto. Se você quiser responder, achou a tag legal, né? Que foi criada pela Vânia. Aí você responde a tag, né? E fala que viu no canal da Tícia. Ela deixou em aberto e você quis responder. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixem seu like pra me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Fê. Tchau.